Muito boa tarde senhoras e senhores, salve, salve aí senhores de plantão, está ao vivo na sua TVCHD canal 13.1 Este animal de grande porte e o meu Instagram está aqui também pra você interagir comigo, mandar perguntas mais profundas Quer fazer uma doação, quer fazer um patrocínio, pode falar comigo também, não tem problema nenhum Dentro do TVC o Bud está indo embora, você viu? Ó, segunda-feira, não, 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 obrigado, é que eu estou muito emotivo Eu estou emotivo porque o Campeonato Paulista está na reta final, chuchu Ah, moleque, ah, diretor, ah, viu como você fica esperto? E o Red Bull Bragantino se classificou na noite de ontem ao vencer o Santo André Sabe quem que ele vai encarar agora, diretor? São Paulo, roda Carol O Bragantino garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Paulista após derrotar o Santo André por 1 a 0 na noite desta quarta-feira No estádio Nabi Abishedid, em Bragança Paulista, pelas quartas de final da competição O triunfo foi alcançado aos 40 minutos do primeiro tempo, quando o atacante Arthur soltou uma bomba de esquerda para marcar um belo gol O Bragantino não chegava às semifinais do Paulistão desde 2007, quando perdeu para o Santos, que viria a ser campeão da edição O Santo André, embora eliminado, tem chances de disputar o torneio do interior, que começa nesta sexta-feira, mas espera resultados para ter sua situação definida Diretor, você tem razão Porque hoje à noite jogam ainda o Guarani e o Corinthians Vai ser o confronto dos dois E ainda está valendo a questão dos pontos Então se o Corinthians vencer, podemos ter o Majestoso na semifinal Se o Guarani vencer, aí o São Paulo encara o Red É, qual que é o problema? Não, mas no saldo de gol Ah não, mas aí já é outros 500 O negócio é o confronto O confronto vai ter que existir Você entendeu? É, então tá bom Ó, e o Palmeiras passou pelo Ituano e se classificou para a semifinal fácil O Palmeiras tem a melhor campanha do estadual dos últimos anos, meu amigo Os caras estão invictos Levaram apenas um gol Conta pra gente, Carol O Palmeiras não teve problemas para superar o Ituano por 2 a 0 na noite desta quarta-feira No Allianz Parque em São Paulo E garantir uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista A vitória da equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira Começou a ser construída logo no primeiro minuto Quando o juiz marcou o pênalti após a bola bater na mão do zagueiro Cleberson O meia-campista Rafael Veiga cobrou com perfeição para abrir o placar Resultado fundamental que sacramenta a oitava vitória seguida do Alviverde em sua casa E mantém a equipe invicta no estadual E com a mais baixa média de gols sofridas já registrada na história da competição O triunfo palmeirense foi confirmado aos 9 minutos da etapa final Quando Marcos Rocha lançou o Rony que bateu de rasteiro para marcar Contando com a colaboração do goleiro Pegorari que falhou no lance Entre Corinthians e Guarani na Neoquímica Arena Caso o Bugri surpreenda o rival Alvinegro Se classificará para enfrentar o Verdão no final de semana pela semifinal Em data ainda a ser definida pela Federação Paulista de Futebol Só fazendo uma correção o Palmeiras levou 3 gols nessa campanha E fez 17 e mesmo assim é o melhor time do campeonato estadual E por falar aí no Palmeiras vamos acompanhar a coletiva de imprensa do meu amigo português Abel Ferreira Depois que investiram muito mais que nós Tem equipas que tem jogadores mais experientes do que nós E tem equipas que tem treinadores mais experientes do que eu Nós somos, como te disse A nossa prioridade não era o Paulista A nossa prioridade era a Recopa e a Copa Que isso fique bem claro para todos Fique bem claro E há equipas que têm muito mais pressão e responsabilidade de ganhar esta competição do que o Palmeiras Só que uma coisa é certa Quando o Palmeiras entra, entra para competir e ganhar Se vamos ganhar, não sei Foi o que eu disse a esta frase aos nossos jogadores O trabalho duro não nos garante vitórias Eu não sei se vou ganhar E acho piada quando às vezes vocês querem adivinhar o futuro Eu digo isto às vezes O trabalho duro não nos garante vitórias Agora, sem trabalho duro, vos garanto que não ganhamos O trabalho duro não nos garante vitórias Ter um elenco qualificado não nos garante vitórias E hoje à noite, às 20h30min, horário de Brasília Tem aí Brasil e Chile pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar O Brasil já está classificado Rapaz, a impressão minha é que uma seleção brasileira não... Não convence mais, né? Eu não vejo assim... Antigamente não parava, Brasil, Brasil Agora, tanto faz como tanto fez Vamos ver o Tite falando aí dessa partida de hoje Não em nível de conhecimento e exigência São adaptações diferentes, são tempos diferentes São relações diferentes Ela é muito pausada, ela é muito picotada O que eu posso afirmar é o seguinte O técnico da seleção brasileira Ele tem a possibilidade de escolher Naquilo que a comissão técnica entende Os melhores jogadores brasileiros Dentro daqueles 40, 50 que estão em evidência Vamos colocar dessa forma E aí, e aí que se fizer substituição durante o jogo Se fizer uma substituição antes Se fizer uma mudança de escalação Tu ter já, como a gente tem há algum tempo Uma ideia já implantada Fica muito mais fácil Vou traduzir isso em setores Hoje, jogar Fabinho e jogar Casimiro Ele já tem domínio e já tem a tranquilidade A naturalidade pra jogar Hoje, se joga como o segundo meio campista O Fred, ou o Arthur E agora o Bruno tá chegando Ou o Paquetá adaptado pra sua vida Eles já tem a naturalidade dos movimentos O tempo nos permitiu isso Então o que eu posso falar é da seleção brasileira E reputar, sim, esses grandes jogos Dessas grandes marcas E deixar pra vocês e ouvir E aí eu escutar Só falar aqui daquilo que é a nossa relação na seleção Ontem nós falamos do menino Menino não, né? Do Neymar, né? Que tá sendo criticado pra caramba lá no Paris Pois é, rapaz Ele vai entrar hoje no ataque E o Tite falou aí sobre essas críticas, né? Que o Neymar vem recebendo Vamos conferir As prioridades do clube são umas As prioridades da seleção Elas são outras E essas adaptações Uma série de atletas passaram adversidades nos seus clubes Uma série de atletas vem com autoestima elevada Aqui é um marco inicial Quando nós nos apresentamos É um marco aqui Da sequência do nosso trabalho Do processo de jogar sob a pressão Que nós temos pra conosco De fazer o nosso melhor Nisso tá inserido o Neymar? Claro, claro Mas nisso está inserido Todos os outros atletas Isso tá inserido o mais jovem também Que fica com essa pressão Talvez a expectativa do grande nome Do grande astro Vamos colocar do Neymar Ela fica em evidência Mas todos estão pressão nos seus clubes Não é só ele Aqueles que não tiveram bons resultados Estão sob pressão Nós temos a pressão nossa Não vamos trazer a acção dos outros Já para aquilo que é um Que é uma responsabilidade bastante grande Isso é Olhei aqui para o César Para ele fazer um complemento E isso é relação a todos os atletas Sim, a gente procura separar muito bem isso Lógico que somos solidários Os que tiveram objetivos interrompidos E também aqueles que conseguiram performar Mas é muito em cima do que o Tite disse A nossa realidade É essa em que nós vivemos E tentamos reforçá-las E aprimorá-las Entendemos aí como o Tite respondeu A primeira pergunta Que podemos extrair mais dos atletas E é nesse foco assim Que a gente se concentra E tenta mobilizar a todos Gui, vou te fazer um complemento Até porque a pergunta é legal Aí vai jogar Real Madrid e PSG E aí nós Como a gente vai fazer? São atletas da seleção dos dois lados O que a gente diz é o seguinte Que vocês joguem no melhor nível possível E depois que o resultado aconteça Mas não tem a torcida Tem a torcida com o desempenho de todos É Então hoje a noite você sabe Tem a seleção brasileira aí Que já está classificada Ah, lembrando que a Copa do Mundo é este ano, hein? Este ano Em novembro Teremos Copa do Mundo no Catar Para a gente encerrar Olha só O Três Lagoas Esporte Clube Acaba de anunciar aí Que o Elcinho E o Nicolas Tá aí os dois jogadores Do Três Lagoas Esporte Clube Foram vendidos E irão defender A camisa A camisa do Tanabi Passamos a régua Agora É o intervalo Vem aí Pulseira de Prata E amanhã eu volto Tchau 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 Tchau